Fala, torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O presidente Petralha foi avisado, Flamengo tem interesse em jogador do Atlético Paranaense, confira! Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O Flamengo está de olho no mercado em busca de algumas soluções no plantel para a próxima temporada. A procura já está em zagueiros, volantes e laterais esquerdos. Nesse sentido, atletas que se encaixariam nessas condições e um deles pertence ao Atlético Paranaense, o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, já foi informado do interesse do Flamengo na contratação do jogador, o atleta. Terá que voltar ao Atlético na virada do ano, mas ainda não sabe se vai ser utilizado pela comissão técnica ou se a diretoria vai tentar negociá-lo. Como o Flamengo tem uma grande capacidade de investimento, é possível que o furacão aceite fazer um acordo pelo jovem zagueiro. Formado nas categorias de base do próprio clube paranaense, o defensor subiu para o time profissional do furacão em 2018 e começou a receber oportunidades no ano seguinte, no entanto, diante das tantas opções para a zaga. O Atlético decidiu emprestar o zagueiro Lucas Alter ao Goiás, mesmo com a campanha ruim do Goiás na Série A. O Flamengo gostou das atuações de Lucas Alter e promete investir no jogador. Contudo, a diretoria do Flamengo busca saber quais os valores que serão pedidos pelo furacão, para entender se será válido um investimento. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.